Simbora! Vamos de Mano Walter! Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Ó o forrozinho aí Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela Com beijo Boa Daqui a pouco a gente quer saber a agenda Daqui a pouco a gente vai bater um papo aí Pois é Agora a gente vai entrar no clima da Semana Santa A gente vai entrar no clima da Semana Santa